Parece que a Game Science desenvolvedora de Black Myth Hukong está passando por uma grande pressão mediante a expectativa do público com o seu jogo. Eu estava dando uma pesquisada na internet, olhando algumas notícias, e eu encontrei uma matéria de hoje da GameVício que comenta a respeito desse assunto que foi resultado de uma entrevista que um porta-voz do estúdio da Game Science acabou dando para o The Guardian. Basicamente, se eu entendi bem, eles estão sendo pressionados a entregar algo à altura da expectativa de geral. Isso eu acho que já era o esperado, tendo em vista que quando eles mostraram o game pela primeira vez há quatro anos atrás, nós não tínhamos visto um negócio nesse nível técnico a ponto de o jogo ter sido até chamado de produto mendiroso por pessoas que não acreditavam no que estavam vendo. Ainda mais agora, que o jogo está muito mais bonito, o motor gráfico foi aprimorado, era na Unreal 4, agora está na 5. Então, claro, a galera quer receber aquilo que eles estão vendo em tudo que está sendo divulgado. Somado isso, a questão de que até agora a gente não viu nenhuma simples demonstração do jogo nos consoles para ver como é que está, essa pressão talvez esteja sendo até mais acalorada. É de se pensar que talvez, não estou afirmando, talvez alguma coisa lá quanto a versão de console não esteja muito bem. Mas, sei lá, não sei se eles comentariam isso, se bem que, na minha opinião, seria o melhor chegar para a galera e falar ó, meu, a versão de console de PS5 também não vai chegar ainda, a gente vai demorar mais uns dois, três meses aí, sei lá. Eu não vejo o porquê até agora não mostraram nada nos consoles. Ele está muito esquisito, sabe? Saca? É assim, existe a possibilidade, pessoal, do estúdio simplesmente estar aguardando o ouro para o mês que vem arrebentar no marketing mostrando versão de console, clipe novo, gameplay novo, tudo e mais um pouco. Mas, até lá, fica essa dúvida de como isso está hoje em dia. Bom, segundo alguns rumores que ferveram a internet alguns dias atrás, o estúdio estaria trabalhando em um novo trailer datado para o dia 2 de agosto. Galera, não leva isso para o coração, né? A gente até abordou isso aqui porque não dá para ter certeza. São apenas rumores. Caso esse trailer realmente exista, talvez seja o trailer de lançamento do jogo ou o que muitos estão aguardando, nós todos, um trailer revelando uma demo. Independente do que for, se realmente existir esse trailer, eu adoraria que a empresa mostrasse nele o gameplay no PlayStation 5. Isso mataria a dúvida de todo mundo que está ali naquele sentimento de e, putz, será que eu gastei dinheiro cedo demais? Porque sim, né? Muita gente já comprou o jogo no PlayStation 5 completamente às cegas, né? Então, assim, eu acho que tudo isso, eles sabendo de tudo isso, né? Se tem alguma coisa que não está indo bem, se eles estão atrasados com a entrega, alguma coisa assim, é onde eu vejo um motivo para eles estarem comentando algo como, tipo, estamos sob grande pressão, né? Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês, pessoal. Deixa eu colocar aqui na tela da matéria que fica mais fácil. Olha aí. Estúdio de Black Myth e Wukong afirma que está sob grande pressão. Desenvolver seu primeiro jogo para PC e consoles tem sido um grande desafio. Black Myth e Wukong, o mais novo jogo a se inspirar no clássico romance mitológico Jornada West, é um dos jogos mais aguardados para esse ano. No entanto, parece que há pressão no estúdio para entregar algo à altura da expectativa dos jogadores. Conversando com o portal The Guardian, Ted, um dos membros do estúdio da Game Science, afirmou que tem sido uma grande pressão desenvolver seu primeiro grande jogo para PC e consoles. Abre aspas. Estamos sob grande pressão. Essa é a primeira vez que trabalhamos em um jogo para PC e console também somos um novo estúdio. Então gostaríamos muito de agradecer o quão tolerantes os jogadores e o mercado são conosco. Seu entusiasmo nos encoraja. No entanto, o pensamento do povo chinês tende a ser o de olharmos para os riscos. E, portanto, quando nos deparamos com um incentivo tão grande, a melhor coisa que podemos fazer é tentar o nosso melhor para satisfazer as expectativas dos jogadores e para comunicar com os jogadores de uma forma muito honesta. Ó, isso é legal, porque é aquilo que eu falei. Se realmente tiver alguma coisa errada, seria honesto eles virem e comentar, né? Black Myth e o Kong é um RPG de ação ambientado na rica mitologia chinesa e tal. E aqui eles estão falando um pouquinho do game em si, né? Galera, assim, sinceramente, eu acredito que isso não seja lá algo tão desesperador. Pelo menos eu quero acreditar nisso, né? Até porque todo e qualquer estúdio que está trabalhando em algum game grande e tal passa por pressão. Embora que talvez o estúdio não tenha os famosos engravatados investidores pressionando, sem dúvida alguma existe a pressão dos jogadores que acreditam no trabalho, né? Que confiaram, já investiram seu dinheiro e querem obter o resultado idêntico ao que vocês estão vendo na tela aqui agora, né? Isso é um fato, né? E mais que motivo para sentirem, na minha opinião, essa tal pressão tão próximo do lançamento. Mas aí que está um detalhe. Caso esteja ainda alguma coisa errada ou atrasada no projeto. Ao mesmo tempo que eu quero acreditar que está tudo ok e que eu quero confirmar, confiar, né? Dizendo que tipo, mano, todo mundo passa por pressão, então ok, é normal e tal. Mas, mano, eu estava pensando no seguinte. Se o jogo já estivesse vindo a gold, para quem não está ligado, é quando eles avisam que o jogo está pronto para ser compilado, entregue e tal. Eu penso que estaria tudo bem, né? Só entregar o que mostraram e já era. Ou estou errado? Até o momento, galera, nós não vimos esse jogo vindo a gold. E ele está há menos que um mês para o lançamento. Estúdios que terminam os seus jogos meses antes do famoso foi a gold e tal, geralmente eles passam o restante do tempo polindo, lapidando. E acredito que a tal pressão seja mínima nesses casos quando se confia no que está entregando. Ou seja, ó, está pronto. Agora é só polir, já era, está bom, né? Volto a perguntar. Será que essa tal pressão da Game Science tem alguma coisa a ver com o jogo ainda não está pronto, faltando tão pouco para lançar? Será que ele ainda possui problemas complexos? Será que a otimização está zoada no console ou alguma coisa ainda no PC? Não sei, velho. Quando a gente vai ver no X a publicação dizendo que o jogo veio a gold e que já pode ser distribuído? É pessimismo, meu? Até gaguejo. É pessimismo, meu, galera, acreditar que tem alguma coisa errada? Já que a gente não viu até agora que o game veio a gold? É claro, a gente não sabe, né, se todas as empresas fazem isso, mas pelo pouco que eu conheço e que eu vejo na internet, todas as empresas fazem questão de falar quando o seu jogo está pronto, né? Para a galera, ô, beleza, agora sim, até porque é uma chama a mais, é um hype a mais e tal. E esse jogo até agora, faltando menos que um mês, ainda não foi dito nada, né? E aí soma essas entrevistas deles falando que estão sofrendo pressão, né? Por conta da expectativa, né? Eles querem entregar algo que a galera realmente goste e tal e pá. Olha, tudo que eu vi de o Kong até agora é fabuloso. É incrível. É brilhante. Mas repito, no PC, com tudo no Ultra, com Ray Tracing. Se vocês acessarem o site da NVIDIA, vocês vão ver a diferença do jogo com e sem Ray Tracing. E muda, viu? Entendeu? Então assim, eu não sei, eu não sei o que está rolando, tá? Eu não sei o que está rolando. Não sei se essa tal pressão, né, tem alguma ligação com a versão de console. Eu só estou jogando meus pensamentos aqui. Eu gostaria que vocês opinassem também, tá? Galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, comentem. Falem o que vocês acham. Se para vocês está normal, está tudo certo. É isso mesmo. Segue o baile e a gente vai conversando, tá bom? Beijo no coração. Sucesso é nóis. Valeu! E aí E aí E aí